Galera, vamos na roça da minha mãe, a fazendeira do oceano de seu domingo ali, a capatai, aqui é a capatai 2, vai ver se compra os terrenos dela, no cheque, bem defiado, chegamos na roça, vamos ver se gente da cidade sabe passar em cerca. Moço, tá sabendo hein, a roça da minha mãe, aqui tem ó, catador, milho, mandor, mangalô, a chuva aqui na Bahia tá boa, final de ano. Batata doce, é mãe? Aquela lá que é vermelhinha, olha, se vi qual é a cor eu plantei, tá vendo aí vai enramar na... Tchau. 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 Tchau.